Olá galera, tudo bem? Hoje tem Vitória e Parmeira, onde assistir Vitória e Parmeira no Sport TV e no Premiere e vocês podem ir no próprio YouTube e colocar Vitória e Parmeira ao vivo e com imagem. Quando vocês colocarem no YouTube Vitória e Parmeira ao vivo e com imagem, vocês vão assistir o jogo ao vivo e com imagem. Vão achar uma transmissão? Vitória campeão brasileiro da série B e Parmeira campeão brasileiro da série A. Um confronto difícil, mas eu acho que o Vitória vai sair vencedor. Deixa o like, comenta e tudo bem. Tchau, tchau. Fica na paz.